Música Muito bem galera, estamos aqui com a rapaziada do primeiro ano do ensino médio objetivo Piedade Estamos aqui no nosso canal do Youtube, Quimicando com Cacá Hoje para fazer um experimento muito legal com essa rapaziada aqui do primeiro ano do ensino médio objetivo Piedade Hoje eu queria fazer essa experiência em homenagem ao meu querido amigo Chico Barbosa lá da cidade de Itu Professor de Química, lançador oficial de foguetes aí Então a gente criou um protótipo aqui para estar mostrando também, está fazendo uma demonstração Protótipo esse, aperfeiçoado, um pouquinho aperfeiçoado em relação ao combustível Do nosso querido Carlos Eduardo Guarilha, nosso querido Dudu, do Físicando com Dudu Então nós vamos começar o nosso experimento mostrando para vocês basicamente como é que ele vai acontecer O que nós criamos aqui foi esse protótipo, olha só, temos aqui uma base de caixa de papelão Aqui uma garrafa PET, um buraquinho, um pequeno buraco aqui atrás da garrafa PET Um cano de conduíte, né? E para lançar o nosso foguetinho Nosso foguetinho que é um cone feito com papel sulfite, tá? Aqui está com papel sulfite, cria um conezinho, esse daqui vai ser o nosso foguete, ok galera? Vamos lá então Eu vou pegar esse foguetinho e vou colocar ele aqui Aí a gente sabe que para a propulsão desse foguete nós vamos precisar de um combustível, né? Não a indrazina que normalmente vai ser utilizada lá nos foguetes Nós vamos usar um outro combustível, desodorante Não vou nem dizer a marca para não ficar fazendo propaganda aqui Então esse é o desodorante, vamos ver se vai dar certo Agora vamos torcer para que dê certo Nada de mal olhado, nada de sódio gordo, ok? Certo galera? Vamos lá então Vou botar um pouco de combustível dentro da nossa garrafa Para a gente ver, não dá para colocar muito não Agora sim, vamos lá Atenção, derrubem os tambores Tá sarrada Essa vai para o meu amigo Chico aí, um abraço Chico Um abraço Chico Um abraço Chico Um abraço Chico Um abraço Chico